É, lindinhos! Olha aí onde eu tô! Na porta do cliente, só esperando pra descarregar. Gente do céu, deu tudo certo. Rodei, 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 trabalhei, 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 cheguei aqui. Só o ouro. Dentro da cidade tem linguiça aqui da frente, mercado aqui do lado. Então, se eu quiser, tô dentro da cidade, posso comprar de tudo. Eu adoro quando é assim. E é cidade pequena, não é cidade grande. Então, não tem vucu-vucu, muito carro. Então, é ótimo. Dá pra parar o escaninha, tranquilo. Tudo de bom. Só no aguardo. Aí, acabando de descarregar, eu já vi outra carga. Então, eu já estou com outra carga engatilhada e só o ouro. Dá uma varridinha, né? Porque sempre de uma carga pra outra, suja. Então, tem que dar aquela varridinha básica. E tchau pro abraço. É isso aí, lindinhos. Vamos aguardar aí, carregar. Tomando um guaranazinho aqui, 11% de suco. Ó, dessa região. Aqui a embalagem é bem dura. Lá no sul a embalagem é mais mole, sabe? Aqui, ó, essas coisas. Bem durinha. Ai, que coceira, meu Deus. O que que fez é que eu lavei o cabelo agora? Pode ver que tá até molhadinho. Todo dia de manhã eu procuro lavar. Ai, ai. Tem que dar uma piradinha no pneu, tá da hora de dar uma viradinha. Aquele lá, também tem que virar. Aquele lá, daqui a pouco eu vou ter que trocar. O do step do lado de dentro, desse lado esquerdo aqui. Os outros até tão bonzinho. Esses, esse, o... Não é do step, é do levante do truque. Esses do step aqui, meu Deus. Tá pedindo socorro. Vou ter que trocar. Esses aí vai ter que... Chegando em casa, já vai ter que ir pra mais um. Dança da descarda. Dança da chuva. Eu não quero que desse chuva, porque eu acho que eu vou carregar a próxima estrada de chão. Então, se der chuva, meu Deus. Pode sentar e rezar, porque a boca não é boa. Ai, agora, se não der chuva, tá tudo bem, tudo certo. Não tem problema nenhum. Só o olho. Ai, ai. Ai, que tá aí o cabelo no meu olho. Cabelo no meu olho. Caraca. Sorte, gente. Tá fazendo uma sombra aí, né? Sai a sombra. De boba? Eu não tenho. É nada. Índio quer? Curupira? Índio quer? Pagar pedágio? Eu vou. Ai, isso aqui eu comprei pra carregar o celular. Porque esses que a gente compra, que não é original, não aguenta nada. Tá, tá. Não é isso que eu quero. Índio vai fazer unha da loira. Porque enquanto eu espero, eu vou fazer a unha, né? Tempo é dinheiro, não vou perder. Ai, que parada, né? Uh! Escutou, né? Esmalte? Ai, eu não preciso. Eu vou tentar unha, que cor? Não é nem isso. Eu vou pintar de vermelho de novo. Ai, gente. Eu não preciso algodão. Plumas de algodão. Vou ter que ir na roça pegar umas plumas de algodão. Só tem isso aqui, não vai dar conta. Vou tentar, né? Vou tentar. Fazer com esse pinguinho mesmo. É isso aí, lindinho. Otimização do tempo, hein? Assim... Ó... Até eu sair daqui, tá tudo feita. Minha unha linda, maravilhosa. Gente, eu já falei pra vocês que eu pretendo demorar e ir embora, né? A minha cachorra ontem, duas horas, foi operada da tarde. Porque ela tava no cio, né? Então, eu operei, porque senão dá muito trabalho, incomoda demais. Aí, eu operei e fez um cortão, assim, na barriga dela e tá com os pontinhos, né? Lá em casa que levaram, né? Porque eu tô viajando, né? Aí, fez um ponto bem grande. Daí, tem que botar... Ela tá com uma roupa cirúrgica. Pra ela não botar a bofinha ali, né? Pra eles botar a boquinha. A minha chachau, porque eu tenho a Belinha que anda comigo. Sempre andou, né? Já falei várias vezes aqui. E eu tenho uma chachau em casa. Gente, será que tem banheiro aqui? Caminhoneiro é assim, já vai parando os lugares, já vai vendo os banheiros, né? Já tem que achar banheiro. Não, sabe o óculos. Mas pronto. De lixar ainda, falta pintar. Na hora que eu tava vindo, eu peguei um acidente. Vocês não têm ideia. Fiquei três horas parada na fila. Mas eu nem cheguei a ver o acidente, porque depois, Quando passou no posto, eu já parei, sabe? Eu fiquei três horas ali parada. Aí foi andando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quando chegou no posto, eu já parei. Aí já dormi ali. Daí, de manhã, não tinha mais nada. Ah, isso não ia demorar demais. Daí, gasta tudo o óleo, né? O que que adianta? Aí não dá certo, mano. Gente, já fiz tudo. Só falta a última. Quer tirar as pelezinhas, né? E agora eu vou pintar. Mas eu não posso botar nada na mão depois. Senão, borra. Gente, o sol invadiu aí. Eu tive que vir aqui pra debaixo da carreta. Vou falar uma coisa aí pra vocês. Aí eu tô me ajeitando aqui. Ah, meu Deus. Eu não posso mexer aqui. Cerro aqui que tá balançando. Aí vi aonde? Aqui pra debaixo da carreta, né? Porque o sol tá tomando conta, meu Deus. Já vai dar de tarde. Eu vou preparar um cenário aqui e já, ó. Pera aí, pera aí, meu Deus. Unhinhas feitinhas, ó. Pintadinhas. Hoje vai ser rosa. Eu ia pintar de azul. Mas da outra vez eu já pintei de azul. Aí eu não gostei. Agora hoje vai ser rosa. E, gente, aproveitar que eu tô aqui paradinha. Eu quero falar uma coisa pra vocês. Ó. Vocês sabem que esse daqui, que é o energético corujão, é o energético mais querido da rodagem dos caminhoneiros. Porque ele tem um custo-benefício muito grande. Meu Deus. É enorme. Um comprimido desse aqui equivale a, vamos olhar, cinco latinhas de energético líquido. Então, ele é muito em conta. E ele é bem forte. Ele tem bastante cafeína. Deixa eu ler aqui. Opa. Fui cabeça, eu não gravo nada. Um comprimido. Tem 420 miligramas de cafeína. Então, ele é muito forte. Até tem gente que fala assim, ah, eu achei muito forte. Ó, o custo-benefício dele é excelente. Se você achar forte, você pode comer a comer. Tomar a metade, tá? Porque ele é, tipo, comprimido. Então, dá a partir só a metadezinha. Ah, eu não vou querer muita energia. Eu quero só um pouquinho tocar daqui e ali. Ah, não. Preciso de bastante energia porque eu vou tocar a noite inteira. Vou botar pra quebrar. Toma um comprimido inteiro. E sempre com a barriguinha cheia. Não pode tomar nenhum tipo de energético sem comer antes. Porque eles são algo que são fortes. Qualquer energético tem cafeína. Então, sempre é bom de barriguinha cheia. Tá bom, lindinhos? E ele tem agora em todos os postos. Quando eu comecei a tomar esse energético que me mandaram lá pra casa, quase não tinha. Hoje ele tá praticamente no Brasil inteiro. Então, nossa, cresceu demais. Porque as pessoas aprovaram. Então, eu fico muito feliz com isso também. Gente, então, quando vocês veem aí no posto de combustível, energético corujão, lembra de mim. Leva a sua cartelinha embora. E tem mais. Eu não podia ficar por aqui. Agora, o energético corujão lançou a cartela premiada. O que que quer dizer? Você vai abrir o seu energético corujão. Você vai comprar a sua cartela. Vai estar economizando, né? Seu dinheirinho com energético. Vai poder tomar um comprimido. Pode ir com o outro. Então tá. Gente, se for uma latinha, você vai tomar. Você não vai poder guardar pra depois. Esse aqui, se você não quiser muita energia no momento. Só, ah, só vou tocar até tarde ou tal. Ou pra fazer academia. Eu não preciso de tanta adrenalinha assim. Dá pra usar metade. E já a latinha, não. E voltando ao assunto, tem a cartela premiada. Atrás, tem um corujão. Se inscrever cartela premiada, você ganha brindes e prêmios. Então, quando você comprar, fica de olho aqui. Tá certo? Se a cartela premiada é corujão, você ganha brindes e prêmios. Top! Que vocês vão ficar de boca aberta. Não vou falar o que é pra não perder. Pra você ficar na curiosidade, né? Vocês têm que ficar na curiosidade. E é isso aí, lindinho. Estou aguardando por aí. Linha feita. Tamo junto. Até lá e até a próxima. Fui!